Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera Há tempo para o inferno e verão, outono e primavera Em breve as flores irão se abrir e então cantarás Repetirás a sorrir, com Cristo tristezas jamais Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera Há tempo para o inferno e verão, outono e primavera Em breve as flores irão se abrir e então cantarás Repetirás a sorrir, com Cristo tristezas jamais Em breve as flores irão se abrir e então cantarás Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera Há tempo para o inferno e verão, outono e primavera Em breve as flores irão se abrir e então cantarás Repetirás a sorrir, com Cristo tristezas jamais 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 Com Cristo tristezas jamais